Caros amigos, tivemos uma notícia muito feliz hoje. Os respiradores da Taconde, envolvidos em Minas Gerais, com tecnologia mineira, com apoio do Senai e com a iniciativa da Taconde e sua equipe, e também de outras indústrias do estado de Minas Gerais que colaboraram com o projeto, foi homologado pela Anvisa, já com a publicação no Diário Oficial. Com base nessa homologação, eles poderão ser comercializados de maneira imediata. Teremos aí alguns milhares de respiradores sendo ofertados a todo o Brasil, e a FIENG irá doar mais de mil respiradores para o estado de Minas Gerais, para que seja distribuído por todo o estado. Os respiradores começam a chegar já na semana que vem. Essa importante conquista mostra a força da indústria, a capacidade dela reagir e aprovar em tempo recorde um projeto para atender as demandas da nossa sociedade. Agradeço a todos aqueles doadores que acreditaram que doaram milhões de reais para que a gente pudesse investir nesse projeto e para que a gente pudesse entregar esses respiradores para a sociedade mineira. Teremos, com certeza, a maior estrutura para enfrentar o Covid daqui para frente, graças à ação coordenada de doadores industriais, de indústrias que se envolveram no projeto e também do nosso Senai, que deu apoio técnico. Quero agradecer aqui também ao presidente do Sinus Fartes, Carlos Mário, que apoiou essa iniciativa de acompanhamento junto à Anvisa e nos deu preciosos conselhos nesse processo. A força de todos é maior que a do indivíduo e ela pode mover montanhas. E foi o que fizemos neste caso. A União dos Mineiros fez toda a diferença. Portanto, muito obrigado a todos aqueles que acreditaram nesse projeto. Meu muito obrigado aos industriais e aos colaboradores da FIENG. Em especial, a equipe da TACOM, que brilhou e pôde contribuir com a sociedade com mais esse projeto que, com certeza, irá salvar muitas vidas. Um grande abraço a todos.